O Parlamento Europeu aprovou esta semana um relatório que defende a política dos três E's para o Orçamento Comunitário de 2016. Emprego, empresas e empreendedorismo. Estas devem ser as prioridades do novo quadro financeiro da União Europeia, segundo o documento assinado pelo eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes. O relatório defende que o novo orçamento deverá fomentar a criação de novas startups e postos de trabalho e deve ainda reduzir as assimetrias dentro da União. Será apresentado em maio pela Comissão Europeia e espera-se que mantenha uma dotação de cerca de 145 mil milhões de euros. Será depois de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Ministros da União Europeia.